E atenção, pais e responsáveis que ainda não fizeram a matrícula na rede municipal. A confirmação da primeira etapa foi prorrogada e deve ser realizada pelo WhatsApp. O Lemos Tavares tem informações desses prazos, inclusive chegou muitas dúvidas daquelas pessoas que não conseguem fazer esse tipo de confirmação pela internet, pode fazer inclusive em alguns pontos. O Lemos Tavares tem os detalhes. A Secretaria Municipal de Educação anunciou nesta semana que a confirmação da pré-matrícula online seguirá até o dia 12 deste mês, bem como o preenchimento das vagas remanescentes. Sobre ambos os assuntos, nós conversamos com o secretário Helder Maia. Nós começamos essa semana agora uma nova etapa. Nós prorrogamos a realização da matrícula, a confirmação da matrícula pelo WhatsApp, pelo dispositivo WhatsApp. A resposta tem sido muito boa por parte da população, mas ocorreram alguns problemas de ajuste no início. As pessoas às vezes mandam áudio, mandam documentos ou fazem outras perguntas que não estão diretamente relacionadas com a matrícula. Então, existe um número estritamente relacionado, criado para a realização da matrícula, a confirmação da matrícula através do WhatsApp. O número é 988828131, repetindo, 988828131. Então, esses estagiários e servidores que estão aqui na central de triagem, eles recebem as informações através do WhatsApp. Em que consiste o procedimento? É muito simples. O pai, a mãe, o responsável, entra no site da prefeitura, verifica se o estudante foi selecionado previamente para uma das três escolas que ele, há cerca de um mês atrás, indicou. Caso ele tenha sido selecionado, ele vai inserir o nome desse estudante, o nome da escola, no WhatsApp e vai enviar. Imediatamente, ele vai tirar três fotos. Uma foto do comprovante de residência, uma foto da certidão de nascimento e uma foto do CPF e da identidade do pai e do responsável. Pronto, envia, vai receber uma confirmação, mas não envia uma segunda vez, não envia áudio e não faz perguntas que não estejam estritamente relacionadas a esse procedimento, a confirmação da matrícula. Caso tenha alguma dúvida sobre a matrícula ou qualquer outro aspecto relacionado à educação, nós temos dois outros números fixos que as pessoas estão aqui, os técnicos, os estagiários aqui do lado para dirimir e tirar essas dúvidas. Os números são 3312-5630, 3312-5631. Basta realizar esse procedimento que eu acabei de mencionar. Está ocorrendo também essa semana, de hoje até sexta-feira, as vagas, a matrícula das vagas remanescentes. Nossa rede ainda não tem capacidade de absorver, de atender a toda demanda, toda vazão de demanda. Então, existe o procedimento das vagas remanescentes. Como é que os páginos responsáveis fazem isso? Entram no site da Prefeitura e realizam a matrícula e verificam a matrícula, faz o procedimento de matrícula dessas vagas remanescentes, das vagas que sobraram para o ingresso da nossa rede. Então, são dois procedimentos diferentes, duas ações diferentes, mas complementares. Para aqueles que não conseguiram vaga nem nas escolas e nem na creche ou na pré-escola no CEMEIS, aguarda que toda a Prefeitura está mobilizada, a Secretaria Municipal de Educação, para providenciar e criar vagas para todos que procurarem nossa rede. Nós estamos criando as vagas, alugando escolas e tomando as demais medidas necessárias para que todos tenham o direito à educação no município de Maceió. Lembrando, no dia 15 de março, as aulas voltam na modalidade remota. Nós estamos providenciando pacotes de assinatura, de acesso, de conectividade para as famílias e para as crianças e outras providências, como, por exemplo, a grade de programação de conteúdos pedagógicos na TV da UFAL, além de uma série de outras soluções que serão anunciadas em breve. Para aqueles pais que não conseguiram fazer a matrícula do seu filho, foi criada uma sala de apoio que funciona dentro da Secretaria Municipal de Educação, localizada no bairro da Cambona. Qual o procedimento? Esse procedimento do WhatsApp. Se não conseguir, se tiver dificuldade, se dirija aqui. Nós temos uma sala, uma pequena sala aqui na sede da Secretaria, para ajudar aqueles pais que têm muita dificuldade com esse procedimento do WhatsApp. Mas não vão às escolas, não se dirigem às escolas, peguem ônibus, vans, porque está sendo tudo feito através do WhatsApp para facilitar a vida dos pais, dos responsáveis e para evitar a contaminação nesse período crítico que nós estamos vivendo no município, no Estado e no país todo. Da Cambona, William Chavares.